Bora, bora, vai. Até morrer um. Hum, não sei se você ver direito, ainda serve bastante. Ah, aqui, botando aqui. Ah, onde que dá o tom? É. Pra lá, gente. Pega! Vai que eu tiro, puxa! 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 Pegou! Puxa e saiu! Puxa caiu! Puxa caiu! Puxa caia! Pegou! Puxa caiu, puxa! Puxa caiu! Consigui! Neg��ita marcando! Puxa caiu! Oi, olha aí. Oi, olha aí. Oi, olha aí. Acabou. Acabou. Acabou.